Música Escuta o tambor e desce devagar Kika, cê tá na minha pica Novinha safadinha, tu sobe quando eu mandar Novinha safadinha, tu sobe quando eu mandar Vai descendo, vai descendo na minha pica Novinha safadinha, tu sobe quando eu mandar Novinha safadinha, tu sobe quando eu mandar Escuta o tambor e desce devagar Desce, 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 desce Desce devagar Desce, 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 desce Desce devagar Kika, cê tá na minha pica Novinha safadinha, tu sobe quando eu mandar 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 Vai descendo, vai descendo, vai descendo na minha pica Novinha safadinha, tu sobe quando eu mandar 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 Novinha safadinha, tu sobe quando eu mandar